Iniciando a comparação, o ASUS Zenfone 6 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Motorola One Hyper também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Zenfone 6 tem somente a tela infinita de 6,4 polegadas Full HD+. Já na parte da frente do One Hyper, temos display total vision de 6,5 polegadas Full HD+, e a câmera frontal pop-up de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Zenfone 6 vem o sensor de digitais e a câmera flip principal e frontal dupla de 48 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do One Hyper também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 64 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Zenfone 6 foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core, junto com 6 ou 8 ou 12 GB de memória RAM. Já o One Hyper vem com Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Zenfone 6 tem armazenamento de 64, 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o One Hyper conta com bateria 4000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Zenfone 6 são as câmeras com inteligência artificial, o alto-falante potente e o botão Google Assistente. E os destaques finais do One Hyper são as câmeras com inteligência artificial, foco a laser e modo noturno tanto na frontal como na traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Obrigado.